E aí, Terracos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje... Ah, prazer, meu nome é Vitória, pra quem tá chegando novo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é a primeira vez que eu vou estar reagindo nesse canal, tá? Eu já ouvi falar o nome dele, mas eu não conheço ele, tá bom? Foi a mesma coisa com... Caracol Raivoso, também, que eu ouvi falar o nome dele, mas eu não conhecia, tipo, o conteúdo dele e tudo mais. Até onde vai a burrice humana, tá bom? Felca, vai ser a primeira vez reagindo, eu vou estar conhecendo ele. E é isso, deixa o like, se inscreve, tamo junto, vocês pediram bastante em vários vídeos que eu já vim reagindo aleatoriamente. E vamos pro vídeo, eu tô ansiosa, deixa eu trocar aqui. Até a burrice humana, eu nunca parei pra pensar até onde vai, essa é uma coisa que eu tô curiosa, bora. Quanto que é 2 mais 2? 2. 2 mais 2. Ovo. Inteligência é algo muito relativo. Existe o quociente de inteligência, mais conhecido como QI, que tenta dar um norte pra gente tentar medir o grau de inteligência das pessoas, né? Segundo a fonte mais confiável da internet, o Wikipedia, a maioria das pessoas tem um QI entre 90 e 109, assim. Claro que tem aquelas com um pouquinho menos, 80, 83, e tem aquelas com um pouquinho mais, 115, 120, por aí vai. E tem aquelas que estão fora da medida, porque não tiveram capacidade suficiente pra manusear a caneta na hora de fazer o teste. Eu não consigo pensar em nada melhor do que programa de TV que mede o conhecimento, a inteligência das pessoas. Às vezes essas pessoas especiais, peculiares, digamos assim, acabam aparecendo em um programa desses. Elas estão por todos os lados. Eu reuni algumas dessas cenas desses seres vivos com insuficientes de neurônio pra gente dar risada junto. Vamos rir, gente burra? Com todo respeito. Só pra gente começar a perder neurônio, vamos com essa aqui. O Benxigão do Ratinho é um quadro visionário que o ratinho, o deus do programa, seleciona pessoas da plateia pra responderem perguntas de conhecimento geral. É tipo uma batata quente, a bexigona tá cheia de ovo e quem fica mongolando enquanto a bexiga tá enchendo, morre. Na verdade, só cai o ovo na cabeça. Quem proclamou a república do Brasil? Lampião. Everson Zóio. Vem cá, esse Edu. Não, vamos mudar a pergunta. Pedro Álvares Cabral. Vamos mudar, você não vai saber, você não vai saber, tá muito louco. Quanto é 56 dividido por 2? 56? Dividido por 2. 25. 25 ovos. 22. Estão falando pra vocês. Meu Deus. 22. Vem, essa menina. 23. 23. Não. Qual o plural de patrão? Patroa. Obrigado. Obrigado. Não. Plural de patrão. Salame? Salame. Salame. O plural de patrão é salame. Meu Deus do céu. Plural de patrão, óbvio que é patrão. Caraca, pergunta difícil. Plural de patrão é... Putz. Não é mandioca? Salame. Qual o coletivo de peixes? Chaca, canil. Gente, mas é uma resposta tipo... Canil. O coletivo de peixes é canil. O coletivo de peixes é canil. Ou essa mulher tem água no cérebro. Ou eu que não tenho capacidade pra entender tanto raciocínio lógico. Coletivo de peixes. Pepino. Assume. Assume, Radinha. Assume. Pêssego. Pirulito. Canil. É, pessoal. Infelizmente, ela falhou na missão que ele foi dar. Eu tenho que admitir que coletivo de peixes não é uma pergunta tão fácil assim, né? Eu acho que eu só saberia a resposta porque eu assisti todos os programas do Ben Xingão do Ratinho em looping, assim, umas 10 vezes cada. Existem 1852. Então eu meio que decorei todas as perguntas possíveis. Mas acho que você chutar canil pra coletivo de peixes é tipo, meio, sei lá, você ser perguntado quanto que é 18 dividido por 2 e você responder periféricos gamers. Não faz sentido. Mas quem liga? É isso que a gente tá buscando nesse vídeo. A gente não quer apreciar a falta de inteligência de quem tem 80 de QI. A gente quer apreciar a falta de inteligência de quem não conseguiu manusear a caneta no teste. Vamos continuar no Ben Xigão do Ratinho. O Ratinho é um homem visionário. Ele sabia o que ele tava fazendo quando ele lançou esse quadro. Pegar pessoas da plateia pra responder perguntas de conhecimento geral. O que pode dar errado. Antônio é apelido de que nome próprio? Oi? Antônio. 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 Quando você chama alguém de Antônio, qual que é o nome dele? É Antônio. Nionho. Puta que parque. Antônio. Antônio. Hã? Antônio. Antônio. Meu Deus do céu. Pare aí, falo, pare aí. Eu não entendi a pergunta. É isso aí, Ratinho. Ratinho, você é muito foda. Quando você chama alguém de Antônio, esquece elas. Ô Antônio, quando você chama alguém... Desisto. Desisto. Gente, não me como. Qual a capital do Brasil? Diz de maria. Capital do Brasil, Espanha. Deixa eu tentar entender. Capital do Brasil, Espanha. É, pelo menos é melhor do que Espanha. Vamos sair do bixingão do ratinho antes que o nosso cérebro contraia chikungunho. Mas é claro que a coisa não vai melhorar. Vai por mim. Vai só piorar. O sabadaça no programa do falecido Gilberto Barros. É... Não que ele morreu. Só acabou o programa. Calma. Lá tinha uma prova que a pessoa ficava num recipiente com água e aumentando a água. E o Gilberto San mandava perguntas. Se a pessoa errasse a resposta, ia entrando cada vez mais água no recipiente até a pessoa se afogar e morrer. Na verdade, ela só se molhava mesmo. O pessoal tirava ela quando a água estava no pescoço. É... Eu acho. Carol, que órgãos humanos ficam alojados em cavidades ósseas chamadas órbitas? Putz, ela não vai conseguir. É muito difícil. Onde eu passa? Astronauta. 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 É isso. Resposta. Astronauta. Vai, vai. Água na Carol, água. Putz, que droga. Eu jurava que era astronauta. Gente. Agora é a parte que ela morre, então eu prefiro não mostrar. Agora é a hora que todos temiam. Megacent. É... Hospital. Paciente. Robert. Robert Einstein. É. Ah. Robert tem o irmão dele, né? Viadinho. Disney. Qual é o viadinho da Disney? É o Mickey. Ah, é o Mickey. Errar o nome do Roberto Einstein, tudo bem. Agora, o viadinho da Disney é o Mickey? O Mickey é um rato é. Você cometeu um pecado muito grande. Você desonrou a minha geração. Você desonrou a família Disney. Você desonrou o planeta Terra. Ah, é o Mickey. É o Mickey. É o Mickey. Pete o pau nela, né? É pra rir. Vamos aí. Ai, Marcelo. Gente, tá tudo bem ali? O pessoal de Portugal também não pode ficar de fora no quesito burrice. No quem quer ser um milionário de Portugal, uma mulher com toda a sua sapiência mental teve dificuldade já na primeira pergunta. Como todo mundo sabe, é sempre a mais fácil. Assim, a pergunta é pra esquentar. Não era pra ser um desafio. Mas é claro que a gente tá falando das pessoas com QI, invertido. Só um destes órgãos pertence ao sistema digestivo humano. Qual? A. Pumao. B. Isófago. C. Rim. D. Coração. Ah, acho que vou perder já nesta. Não acredito. Digetivo? Sim. Pra que é que serve o sistema digestivo? Eu acho que é a resposta A. Pumao. Até porque quando a gente come, a comida passa pra nossa traqueia, vai pro nosso pulmão e fica sendo digerida no nosso diafragma. A. Pulmão. É o H1, mas não faz mal. Então é A. Pulmão. Já fui. A. Pulmão. Você consegue sentir a dor, o peso da apresentadora em estar ouvindo isso. É lamentável. Só não é maior que a dor do ratinho. Esse aí, nem dorme de noite. Nesse vídeo de hoje, eu sinto que eu fiquei um pouco mais burro do que eu já tô acostumado a ser. Eu não posso aceitar isso assim, simplesmente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que vai perguntar se burrice tem cura? Tem cura. Burrice é doença e tem cura. Ufa! Nossa! Ainda bem. Achei que eu teria que viver com isso pra sempre. Que alívio. Acabou. Cara, eu sou uma pessoa muito lerda. Eu não vou mentir, mano. É super errado. Eu rio de risada. Mas assim, eu posso, tipo, talvez entender as pessoas pela forma, tipo, eu posso colocar como elas tenham respondido, mas pela vergonha, entendeu? Pela pressão. Pela, tipo, sabe quando a pessoa se sente pressionada a responder? Vamos supor, você é chamada ali no programa e você tá valendo alguma coisa. Cara, passa mil e uma coisas na sua cabeça. Então, acho que as pessoas ali, literalmente, mano, acabam respondendo coisas que ela, tipo, se paga, não fala. Hoje em dia, ela fala que porra é isso que eu respondi. É, eu não julgo, porque provavelmente eu teria, eu tenho meu que invertido, cara. Eu tenho certeza disso. E eu teria respondido muito errado. Cara, eu não vou julgar, mas eu vou dar risada, né? Eu já pedi perdão pra Deus. Cara, é muito errado rir dessas coisas assim, meu. Mas eu me identifico muito Eu tenho certeza Eu tenho certeza que se eu fosse num programa desse Eu ia responder errado Eu ia passar vergonha assim não Mas se eu fosse responder, eu ia responder errado Eu já me conheço É incrível Eu gostei bastante Gente, esses programas Que tá valendo prêmio, dinheiro, enfim Eu nunca assisti nenhum Mentira, eu assisto de vez em nunca O programa do Esqueci o nome dele Que passa no SBT Aquele do domingo Celso Portioli É... da Havan Acho que vocês conhecem Aí de vez em quando eu sempre almoço naquele horário É o único programa que tá passando na TV Que eu acho legal assistir enquanto eu almoço Porque eu não sou de momento de ficar assistindo televisão E eu vejo lá Então tipo, é o único que eu já assisti Agora os outros que tem, que existe, que ele mostrou aqui Eu nunca cheguei a ver, não conheço Então se tem outros que vocês querem que eu traga Comenta aqui, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostei bastante dele Gostei bastante dele explicando Tipo, ele tem um senso assim Tipo, irônico Só que mais fechado Entendeu? Cara, é muito bom Graças a vocês eu tô conseguindo Eu tô podendo conhecer outros canais Cara, que eu nunca fazia Nunca imaginava na minha vida conhecer Esse vídeo eu gostei pra caramba Então se você gostou também Deixa um like Deixa mais sugestões aqui nos comentários Fechou? Até a próxima Tamo junto Tchau Tchau